O caso Maria Alice Seabra é referente ao estupro e morte da jovem Maria Alice Seabra, que aconteceu no ano de 2015 em Pernambuco e foi considerado pela delegada responsável pelo caso, Gleide Ângelo, um dos mais cruéis e bárbaros que ela já havia investigado. Maria Alice era filha de Maria José Arruda e perdeu seu pai biológico ainda na infância, quando ela tinha 4 anos de idade, sua mãe se casou novamente com Gildo da Silva Xavier, um mestre de obras, e juntos tiveram mais uma filha. A convivência de Maria Alice com Gildo não era muito boa, e assim após se tornar uma adolescente e descobrir que Gildo traía sua mãe, ela decidiu ir morar com sua irmã mais velha, Maria Angélica Seabra. Ao sair da casa da mãe, Maria Alice começou a procurar trabalho. Gildo se aproveitou dessa necessidade para executar seu plano macabro. Gildo disse haver uma oferta de emprego na cidade de Gravatá, no agreste de Pernambuco, e se ofereceu para levar Maria Alice até lá. Em seu depoimento após ser preso, ele disse que já vinha planejando o estupro da enteada há algum tempo, e que havia ficado com ódio por ela ter saído de casa e ter tatuado o nome de seu pai falecido no braço, mas que ele desconfiava que fosse de um namorado. E segundo a delegada Gleide Angelo, Gildo tinha ciúmes excessivo de sua enteada. No dia do crime, Gildo pediu um adiantamento ao seu patrão, alugou um carro e colocou películas escuras nas janelas do veículo. O atendente da oficina relatou em seu depoimento que Gildo estava com muita pressa de que o serviço terminasse, pois já era quase meio-dia. E nesse dia, Maria Alice foi até a casa da mãe, onde Gildo passou por volta das 13 horas da tarde para apanhá-la e levá-la até a suposta entrevista de emprego. Mas no caminho, ele mudou a rota e na altura da localidade do sítio do Pica-Pau, iniciaram uma discussão sobre a mudança de trajeto da parte de Maria Alice e Gildo por conta da tatuagem em seu braço. Ele então teria agredido a jovem e a colocado no banco de trás para estuprá-la. Sem desconfiar do terror que acontecia com sua filha, Maria José ligou para saber da entrevista de emprego. Gildo atendeu o telefone de Maria Alice, acreditando que a jovem estivesse desacordada no banco de trás do veículo. Foi quando Maria Alice conseguiu juntar forças e pedir socorro à sua mãe. Nesse momento, ele desligou o telefone, enforcou Maria Alice com cinto de segurança e a espancou tão forte que ela perdeu dois dentes da frente. Mas o terror ainda não havia acabado, pois ele dirigiu até a localidade chamada Sítio Burro Velho, em Itapissuma, estuprou Maria Alice e decepou a parte do braço esquerdo onde havia a tatuagem. Ele abandonou o corpo semi-nu e fugiu para o estado do Ceará com o carro alugado. Nesse momento, Maria José se dirigiu desesperada até a delegacia para prestar queixa e, segundo a delegada Gleide Ângelo, quando Maria José relatou o pedido de socorro de Maria Alice, ela já sabia que se tratava de algo grave. As buscas começaram e a situação ainda era tratada como um desaparecimento. A delegada Gleide Ângelo conseguiu entrar em contato com Gildo através do WhatsApp e ele informou que havia deixado Maria Alice em Goiana, na zona da mata, no norte de Pernambuco. Porém, ele não explicou se ela estaria viva ou morta. A delegada, junto com a sua equipe de busca, seguiu para o local indicado por Gildo e suas indicações levaram até um canavial. Eles fizeram buscas pelo mato até às três horas da madrugada, mas sem sucesso. Gildo, então, se entregou à polícia e foi preso na noite do dia 23 de junho e, no dia seguinte, foi obrigado a participar das buscas pelo corpo de Maria Alice. Então, na tarde do dia 24 de junho, o corpo foi encontrado em um canavial localizado entre as cidades de Itapissuma e Goiana. O julgamento de Gildo ocorreu no dia 22 de maio de 2018 e, após horas de deliberação, Gildo foi considerado culpado pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, asfixia e meio cruel, sequestro, estupro e ocultação de cadáver. Sua pena foi de 35 anos de prisão. Em seu depoimento, a delegada do caso, Gleide Ângelo, disse a forma simplista dele justificar eu tinha um desejo sexual e pra ter e eu faço qualquer coisa inclusive matar não interessa se eu criei como pai é por isso que estou revoltada sobre a forma bárbara que ele matou tudo premeditado a gente tem toda a cronologia do crime está tudo provado ele vai ter que pagar por tudo o que fez fecha aspas Gildo cumpre pena no presídio Ígaraçu, Grande Recife e durante esse período conheceu uma mulher com quem manteve um relacionamento e teve mais uma filha e esse foi o resumo do caso Maria Alice Seabra se você conhece mais pormenores desse caso deixe nos comentários se inscreva no canal deixe seu like e compartilhe esse vídeo e aí Tchau.